Você conhece alguém que sabe o que tem que fazer, mas não entra em ação? Ou você conhece alguém que sabe qual é o seu objetivo, mas tá perdido, não sabe por onde começar? Ou você conhece alguém que tá perdido e nem sabe qual é o seu objetivo? Enfim, se você conhece alguém pra esses três modelos, três exemplos que eu dei aqui, um processo de coaching super cabe pra essa pessoa. Mas que raios é um processo de coaching? Coaching é um processo de desenvolvimento humano. Igual tem terapia, mentoria, ou até mesmo, de repente, uma consultoria mais voltada pro ambiente corporativo, um processo de coaching é um processo de desenvolvimento humano. Só que com algumas peculiaridades. Como assim peculiaridades? Vamos a um exemplo. Quando você vai fazer terapia, e eu posso dizer isso porque eu sou psicóloga, a terapia, ela tem momento pra começar, mas ela não tem momento pra terminar. Um processo de coaching tem, que ele tem início, meio e fim. A terapia só pode ser conduzida por um terapeuta, por um psicólogo. O processo de coaching não precisa ser psicólogo pra fazer. Normalmente é uma pessoa que tem uma bagagem, às vezes, em outra área, sei lá, área da advocacia. Mas que fez uma formação, que aprendeu toda a filosofia do coaching, toda a metodologia do coaching, e sabe aplicar pra desenvolver pessoas. Vamos dar um exemplo mais específico. Uma multinacional me contratou pra atender um gestor. Esse gestor, tecnicamente, super competente, mas na sua habilidade de gestão, falha. Com dificuldade pra dar feedback, com dificuldade pra acompanhar o seu time, fazendo fazer follow-up, enfim. Sabe aquelas competências comportamentais que um gestor, um líder, tem que ter? Pois é, esse gestor não tinha. E aí veio o processo de coaching pra desenvolver a habilidade da liderança. Mas, a gente tem início, meio e fim. Normalmente, um processo, por exemplo, de coaching comigo dentro de uma empresa, dura em torno de três meses. Ou seja, em três meses, eu, enquanto profissional, preciso fazer esse profissional performar. Coaching é um processo de desenvolvimento humano? Pode ser individual? Pode ser em grupo? Pode ser dentro de uma empresa? Pode ser pra uma pessoa física? Só que ele é focado em resultado. Promove autoconhecimento? Promove. Promove. Eleva autoestima? Promove. Mas, especificamente, no início de um processo de coaching, você desenha qual é o resultado final. E aí você faz todo o trabalho pra alcançar. O mais doido disso tudo é que, por exemplo, eu ensino os meus alunos da formação efeitual a usarem das técnicas, da metodologia do coaching nos seus treinamentos, nas suas palestras. E ainda, os meus alunos entram pra formação efeitual pra aprender a dar palestra, dar treinamento, gravar vídeos, eles ganham de bônus uma formação em coaching. Olha a doidice disso. Doideira. Aí, se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre o que é coaching, deixa aqui nos comentários, porque eu volto pra gravar mais uma dica UAU pra você.